Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel, vamos falar de Resident Evil Village com novo conteúdo do Aleptecos. Exatamente, vai contar para a Tia Road e você está onde, Ariel? Ó, estamos aqui no canal brasileiro, mostrando pra vocês aí o que aconteceu. E a gente vai ter agora uma DLC Aleptecos jogando com a Rose, mostrando um spoiler na cara dos desavisados. Exatamente, cara, a gente, bom, aconteceu o que aconteceu em Resident Evil Village e os eventos ali, já no final do Resident Evil Village, já dava pra mostrar alguma coisinha do que poderia ser o futuro. Mas eu jamais imaginaria que teria uma DLC, né, que já estava anunciada, a DLC não é a novidade, a novidade é jogarmos com a Rose e jogarmos em terceira pessoa com ela. Então, tipo, e do jeito que eles estão fazendo, né, uma coisa até mais pro lado, tipo, enfim, não sobrenatural, mas um lado psíquico e tal, tem uma vibe. É legal, eu curti muito, cara, a ideia. Então, eles explicaram no trailer aí que ela vai entrar na mente de uma parada, que eu não lembro agora o nome lá, que é um, sei lá, um monstro lá, uma meleca. Bicho louco. E, aparentemente, ela vai poder viajar nas ideias, nas memórias desse monstro, de alguma coisa assim. Então, ela não estará nesse lugar. Ela vai estar, a não ser que ela corra um risco real. Então, vai ter uma viagem louca ali, porque ela não conhece as pessoas que ela tá vendo. O Duke ela não conhece. Se ela encontrar as filhas da Dimitrescu, ela não conhece. Encontrar a Dimitrescu ela não conhece. Então, tem um monte de coisa que pode acontecer aí de uma maneira meio psicológica. Então, isso é muito louco, velho. É, isso é muito legal mesmo, cara, porque agora já tá passando outra coisa. Mas, eu acho que eles têm uma nova abordagem, ou uma abordagem diferente, né? Não, não, mas uma abordagem diferente dentro do Resident Evil Village, que eu acho bem ousado. É uma coisa que me surpreendeu de verdade, assim. Eu não tava esperando um bagulho desse. As DLCs do 7, elas não são consideradas tão boas, né? Até onde eu me lembro. E a do Chris, principalmente, é muito criticada. Essa daí parece pensar um pouco além. Parece querer levar a franquia pra frente. Isso é muito bom, cara. É, a Rose, pelo visto... Ou pro lado, né? Ou, depende. Ou pro lado. Depende, porque o protagonista é o Ethan. Quem jogou sabe o que acontece. Pelo visto, ela vai carregar a bandeira. Não, tudo bem. O que eu quero dizer aqui, ou pro lado, que assim... O que tá acontecendo com a Rose, nesse momento, pode não ser exatamente real, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que não é real, ela tá buscando resposta. Exato. Então, você tá, tipo, saindo da linha do tempo e indo pra um lado, enfim... Não sei se isso vai gerar alguma coisa pro futuro dela atual. E aí, ela vai se tornar algo que seja, bom... Reconhecidamente, uma personagem de Resident Evil medalhona, né? Mas, cara... Eu fiquei empolgado. É verdade. É, a Deputéx tava dando... A Deputéx tava dando as travadinhas aí, mas acho que vocês entenderam tudo o que eu falou. O que ele falou. Mas, acho que você voltou agora, que sua imagem voltou ao normal. Você falou que tá empolgado. Tô empolgado. Tô empolgado. Eu também. Eu tô... É... Não esperava sair do evento empolgado com Resident Evil 8. Eu esperava sair empolgado com o 4. O remake. E essa parte me surpreendeu também. Porque a Capcom parece que pegou o mod que o cara fez lá e transformou em algo oficial, né? Você vai poder jogar agora em terceira pessoa. Tem aí esse... Essa diferença, né? Muito grande de imersão, na minha opinião. Mas é uma experiência que eu julgo que é necessária. Pra quem não gosta de jogo em primeira pessoa, tem ansiedade... Ansiedade, não. Tem... Motion sickness. Que é... Você tem ânsia, né? Enquanto você joga em primeira pessoa. E uma espécie de motivo pra gente fazer uma segunda run do jogo, né? Jogar de novo em terceira pessoa e ver como é que a experiência vai ser. Ele vai ter o VR também. Então, bastante... Então, tem muito conteúdo aí do Village, né, cara? Bem legal isso. E o modo mercenários, né? Que recebe o Chris. Recebe também o... Heisenberg. O Heisenberg também. Esses dois aqui, ó. O modo mercenários recebe o Chris. Com suas capacidades técnicas diferentes. E o Heisenberg... O Heisenberg tá irado, hein? Tá irado. E a Dimitrescu, né? A Dimitrescu parece ser a mais curiosa de jogar. Ela vai na mão, né, mano? O negócio dela é pegar no pescoço. A Monique deve ter gostado. A Monique deve ter curtido pra caramba. Com certeza. Então, eles mostraram também Resident Evil 4 Remake, mas não teve tanta coisa nova. Foi um pequeno trecho a mais de gameplay. Nada demais. O destaque foi mesmo Resident Evil 8 Village. E os caras demoraram porque estavam produzindo algo legal, né, cara? Era muito bom. É, a gente... A gente soube da DLC de Resident Evil faz mais de um ano. Então... Então, realmente, era algo muito esperado. Mas, talvez, igual você falou, a gente veja uma... Quase que um game ali bem extenso. Não apenas uma DLC de poucas horas, né? Que se for uma DLC de 10 horas, já tá igual. É. Os games. É demais, né? Lembrando também que eles anunciaram a remasterização chegando hoje. É, a remasterização não. O update de nova geração chegando hoje para Resident Evil 7. 2 Remake. E 3 Remake. Então, vocês podem baixar aí quem já tem os jogos. Ou PC. Ou, se você ainda não comprou, você já compra com esses updates aí. Quando é que libera pra jogar em terceiro? Hã? Não, eu tô falando só do Smart Delivery, né? Que faz... Smart Delivery faz automático no Xbox. Quando é que libera pra jogar em terceira pessoa? Perguntou o Antonis aqui no nosso chat da live. Em terceira pessoa e todo o conteúdo chegará em outubro. É, dia 20... 28? 20... Alguma coisa de outubro que esse trailer não traz. Aqui. 28 de outubro. 28 de outubro chega. E, cara, vai ser muito louco, mano. Aí, no final das contas, a gente vai saber que ela se transformou na Ashley. Meu Deus. Melhor não. Outubro tá grande, hein? É, outubro tá ficando legal, hein? Bom pra quem tá planejando esses conteúdos extras mesmo, que acaba ganhando uma atenção maior, né? É isso aí. O John Wick falou... É só analisar bem. Resident Evil 7, o Ethan é apenas uma câmera que fala sem muita personalidade. No 7, é verdade, é. Já no Village, desenvolveram tanto a personalidade do cara que foi necessário adicionar o modo terceira pessoa. Eu acho que isso aí faz parte muito da Capcom atual. A Capcom dos últimos 4 anos, ela ouve muito a comunidade, mano. É uma empresa que deu voz pro seu público. Eles defendem a sua criatividade, né? De fazer o jogo que eles querem. Aí, depois que todo mundo já curtiu o jogo e tudo, aí eles vão lá e lançam um conteúdo extra como esse daí, que não vai ferir ninguém. Nem quem curtiu a proposta do game e, ao mesmo tempo, ainda acaba agradando quem não comprou o jogo por causa da proposta de ser em primeira pessoa. É. É isso mesmo. 10 Square, eu espero um novo Drakengard. Isso aqui a gente vai falar em outro... em outro vídeo. Depois do anúncio da Devon 4 Remake, pensava que a DLC do Village estava morta, falou o Fabrício de Lima. Eu também. Eu também. Eu não. Eu sempre achei que ia existir, mas eu não achava que seria algo interessante. Eu falei, mano, eles vão fazer, porque prometeram, né? A Capcom não é de descumprir, já aconteceu muito da vibe deles. Mas eu achei que ia ser, tipo, uma coisa muito simples, tá ligado? Ah, vamos jogar mais umas duas horinhas passável, é. Exatamente isso que eu penso também. Espero que ousem e lancem para a Playstation 4. Você tá falando do Resident Evil 4, né, João? Porque a DLC também chega na geração anterior, já que o Village está na geração anterior. Eu acho muito difícil. Eu também acho muito difícil. Bom, galera, é isso daí para o nosso vídeo. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Mais uma vez, para vocês poderem acompanhar ao vivo tudo isso que a gente faz aqui, cobertura de evento, como aconteceu agora, você pode vir para a nossa página do Facebook Gamison, tem o link aí para você na descrição. fb.gg barra combo infinito ou combo infinito ponto live. Só lembrando que a gente acabou não falando ali, né? Vai chegar a versão Golden do Resident Evil Village, que se você ainda não comprou ainda, espera. Compra a Golden, você vai ter acesso a tudo através dela. O DLC, mercenários novos e aí tudo mais. É isso aí. E terceira pessoa. Você gostou dessas informações? Você gostou, Ariel? Eu gostei, cara. Então, por que você não se inscreveu no canal ainda? Eu já sou inscrito há quase 10 anos. Se inscreva você também, você que é amigo do Ariel. Se inscreva no canal. E é isso aí. Já aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu. Valeu, valeu. Eu vou fazer aqui como a gente sempre faz, mas a gente está ao vivo, em live. Não saia daí, não.